Meus amigos, plantadores de árvores, fazedores de mudas, nativos ou frutíferos, aqui mais uma vez nos ciclo recando as águas. Tentando os galhos do jabuticaba, do jabuticabeira. Vamos fazer mudas por estaquia. O processo é que a gente pega um galho e coloca em um vaso para fazer uma muda. Dá uma limpadinha nele. Deixa ele escalavrado, como falamos aqui em Minas. É um processo sempre por estaquia que tem dado certo. O jabuticaba todos conhecemos. Uma jabuticabeira genuinamente brasileira, espalhada por todo o Brasil. Quase em todo fundo de quintal tem um pé de jabuticaba. E faz bem quem tem, porque é considerada a segunda melhor fruta do mundo. Segundo pesquisa de especialistas. E vamos fazer aqui o plantio por estaquia. sempre no processo de arranjamento. Deixa poucas folhas. Depois a gente dá uma vedada neste local, para que não venha danificar o galho. A gente coloca isso aqui em uma mata que tivemos o prazer de fazê-la. Nós fizemos um lugar assombreado. Este processo está aqui, requer bastante cuidado, não deve pegar sol, aguarde dois dias. Eu deixei ela de molho em um tanque, em uma caixa d'água, mais ou menos cinco dias. Peguei agora para a gente fazer um processo por estaquia. Uma coisa simplesinha, que dá o resultado. Basta aguardar o tempo certo. Como eu disse, o jabuticabeira é um pouco mais demorado, mas dá resultado. Já fizemos aqui vários. Mais um. Mais um. bastante firmo. Aqui, como eu disse, o local sobreado. Ela não aceita o sol Nesse processo não aceita muito sol Colocar o ventilado e sobreado Mais um aqui Estou com a terra aqui adubada Um substrato Misturado com um pouco de areia Mais um outro aqui E é isso Como eu disse o processo é simples Que vem dando resultado Evite você gastar com a muda Ela já adianta o processo Ela sai uma bela muda Ela vai enraizar As folhas vão fortalecer ela E é isso O processo é simples Pode fazer em casa tranquilo Tendo espaço Agora é cuidar Togar uma bela água Pronte a árvore Nativa Zufrutica A natureza agradece Com certeza lhe retribuirá Obrigado 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 Olá Oi Tchau, tchau, tchau.